Me diz aí, como é que você tá? Ora, espero que você esteja bem. Como você já percebeu, eu não sou a pastora Milena. Eu me chamo Gabriel, sou casado com a Natália, tenho uma filhinha chamada Isadora, tenho apenas oito meses e sou pastor das igrejas metodistas em Sevilha e em Veneza. Não ficam na Europa. Elas ficam aqui em Ribeirão das Neves, na grande Belo Horizonte. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo. Roda a vinheta, produção! O que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia é referente ao nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós achamos que o nosso relacionamento com Deus, pra ser um bom relacionamento, precisa ser um relacionamento algo formal, algo, sabe, organizadinho. É óbvio que o nosso Deus, o Deus com quem a gente se relaciona, ele é santo, santo, santo. E por isso, muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade e até medo de se relacionar com Deus. Eu não sei se você é assim, mas existem pessoas que falam assim, Não, pastor, eu não posso orar, porque se eu orar, Deus não vai me ouvir. Deus só ouve o pastor, Deus só ouve o bispo, Deus só ouve o apóstolo, Deus só ouve o diácono, Deus só ouve sei lá quem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus deseja ouvir você. É isso mesmo, preste atenção. Deus deseja ouvir você. E ainda mais, deseja se revelar a você. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versos 21 e 22, nós vemos que Jesus, ele foi batizado por João Batista, e enquanto ele orava, a palavra do Senhor vai dizer que o céu se abriu, desceu sobre ele, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, e do céu se ouviu uma grande voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me compraso e em quem tenho muito prazer. A gente precisa lembrar que até aqui, nesse momento, Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda. Não é relatado biblicamente nenhum milagre. Ou seja, Deus não se revelou a Jesus pelos seus méritos. Outra questão, é que Jesus, ele estava orando, quando Deus se revelou a ele. Sabe, Deus, ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir você, e se revelar a você. O problema, às vezes, é que nós, temos dificuldade nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos com Deus. Não tem critérios pra nós nos achegarmos a Deus. Não existe uma receita. Mas nós precisamos nos relacionar com Deus, em nome de Jesus. Isso nós precisamos fazer. Somente isso. E Deus vai nos ouvir, e vai se revelar a nós. O problema é que, às vezes, por uma sociedade, a nossa geração é muito imediatista, e só anda correndo. Só faz as coisas correndo. Como é que você está? Não estou bem. Só estou na correria. Geralmente, as pessoas falam assim. Até você deve estar se perguntando. Nossa, pastor, por que o senhor está falando correndo desse jeito? Mas, enfim. As pessoas andam na correria. Andam correndo, e às vezes, nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. Falamos com Deus correndo também. Nós vamos orar a Deus e falamos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos. Deus abençoa o meu dia de amanhã. Em nome de Jesus, amém. E sai correndo. Às vezes, quando Deus vai falar com a gente, a gente fala em nome de Jesus, amém, e sai. E aí, Deus, nós não conseguimos ouvir a Deus. Não porque Ele não deseja se revelar a nós, mas porque nós estamos nos relacionando com Ele na correria, correndo. Experimente, meu querido e minha querida, que me escuta nesse dia, experimente falar com Deus, mas também deixar Ele falar contigo. Mas como que Deus fala comigo? Quando nós oramos, Deus, Ele está atento a nos ouvir e Ele deseja responder as nossas orações. Ele responde ministrando ao nosso espírito, ao nosso coração, que não se trata da bomba de sangue, mas se trata do nosso espírito. Deus é espírito e Ele fala ao nosso espírito, ao espírito humano. Pastor, eu tenho um espírito? Tem, você tem um espírito, não sei se você sabia disso, mas você tem um espírito que é onde nós entramos em comunhão com Deus, onde nós temos comunhão, ouvimos a Deus. É no nosso espírito. Então, nós oramos e Deus fala no nosso espírito, mas Deus também fala por meio da sua palavra, usando um amigo, usando uma pessoa. Inclusive, a palavra do Senhor diz que é sábio ouvir conselhos. Nós precisamos aprender a ouvir conselhos, pedir conselhos a pessoas que são referências para nós. E não peça conselho a qualquer pessoa, aqui vai uma dica para você. Peça conselho a pessoas que têm uma vida experimentada com Deus, a pessoas que oram, a pessoas que sejam homens e mulheres de oração, homens e mulheres de Deus, que sejam referências. Peça orientação e instrução a essas pessoas, conselho a essas pessoas. Mas Deus fala conosco de diversas formas, e a principal forma é na sua palavra. Meu irmão e minha irmã, Deus deseja se revelar a você. Deus deseja ouvir a sua oração. Não faça do seu tempo de oração um monólogo, onde só você fala, mas faça do seu tempo de oração um diálogo. Fale com Deus e reserve sempre um tempo para Ele falar com você. Fique em silêncio, coloque uma música, se possível, de adoração de fundo, e deixe o Senhor falar ao seu coração. Deus não fala só com o pastor, não fala só com a pastora Milena, não fala só com o bispo, não fala só com o apóstolo, não fala só com o diálogo. Deus fala com gente que deseja se relacionar com Ele e o busca de coração aberto e em nome de Jesus. Experimente isso aí, ainda agora, na sua casa. Quando terminar esse vídeo, não faça outra coisa. Ore, fale com Deus e deixe Ele falar com você. Ele deseja se revelar a você. Experimente, aí, ainda hoje. Espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. Espero que você tenha gostado. Dê um like, compartilhe as redes sociais da pastora Milena para que essa palavra possa alcançar muitas pessoas. Não só essa, mas muitas outras que têm sido ministradas aqui. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tamo junto! Tchau, tchau!